Véi, ó, eu vim aqui só pra falar pra você que eu vou experimentar agora este pastelzinho produzido pela dona Orlanda. Do que que tem aqui, dona Orlanda? Põe a uva e açúcar dentro, tem que ver a uva que coloca, tem que ser uma que não tenha a casca muito grossa, né? Porque senão ele não fica bom. Então a uva tem que ter a casca meio fina, daí tu põe açúcar, daí solta aquele cardinho, um vinho doce aí dentro. Que delícia! Preto, dá um geralzinho nessa mesa aqui, aí eu vou dar uma mordidinha. E eu sei que agora é meio-dia, né meu véi, a gente não almoçou ainda, mas é só pra me lembrar desse saborzinho maravilhoso, ao mesmo tempo que eu convido, né, tá aqui a preta, tá aqui o Ademir, o Ademir inclusive é amigo de longa data, aqui de marmeleiro, que eu vou contar neste sábado na TV Sudoeste, no quadro, na sua casa, aqui no Repórter Cidadão. Ó, vem, ó uma mordidinha aqui pra você, ó. Mas é bom, hein, não é? Que papão? É bom, maravilhoso. Neste sábado, viu?